Não, tá bravo. Eu não sei, querido, vai depender de carona, de tudo, né? Então, né, topador... Se o pessoal for, eu quero louco. Paulinho e Helena! Tá ruim aqui, amor. Joga um beijo, joga, joga um beijinho, joga um beijinho. Essa vai pro Twitter, pra tuas fotos, que já me cobraram hoje. Cara, tá muito quente. Dom Moraes, essa maravilhosa frenética que eu adoro. Esta fofa, que vai estrear o musical com o Gorine. E que estaremos lá vendo. Agora vamos começar a ensaiar. Agora é silêncio. Contosa, contosa.